E aí pessoal, beleza, agora com mais um vídeo comentado, agora vem trazer mais um vídeo de Battlefield 3, agora jogando copy com um amigo meu, o Gavizo, se apresente Gavizo. E aí pessoal, firmeza? É cara, tá tenso viu, o último vídeo agora foi muito tenso, meu, eu não queria pilotar o bagulho cara, meu Deus, mas aí então, falando sobre o jogo aqui, sobre o modo copy, que é um pouco mais diferente do multiplayer dele, que é mais pauleira e tal, o copy é mais tipo, a gente jogar tipo cooperativo, um ajudando o outro, como se fosse uma missão de campanha. E no entanto, como eu falei antes e tal, que deveria ter o Bad Company 2 como copy né, mas não tem. Pode crer véi. Meu, então ó, agora aqui tem que ser na cautela velho, a gente já morreu aquela hora, num teste aqui, que eu fui tentar pilotar o bagulho e o bagulho ficou tensa viu. Mas na moralzinha aí, pera aí. Deixa eu ver, ali ó, deixa eu marcar. Bom, um já foi. Segura a onda. Fica parado, fica parado. Nice, nice work. Vai no mato aí ó. Deixa eu dar a volta, deixa eu dar a volta. Bora garoto. Vai no meio do mato aí ó. Deixa comigo, é nóis que voa pro chão. Um já foi. Nossa, eles ficam atirando na gente, cara. Atira. Cara, não vamos dar mole agora. Ó, ali ó. Fica parado. Oh, meu filho. Eu vou dar a volta pra você. Melhor pra você. Fica parado. Lá em cima da casa, lá. Nossa. Fica parado, fica parado. Aí ó, correndo aí ó. Fica parado, Gavis. Boa, guerreiro. Olha, os caras tá ali ó. Ó, lá no meio do campo lá ó. Lá na casinha. Tá vendo lá na rocha, lá ó. Tem uns caras aqui, tem uns caras ali ó. Aí. Boa. Tocar horror, garoto. Eu, muito louco. Tô deendo pra trás, tô vendo você aqui ó. Uauauau. Meu, o jogo é bem legal. Muito louco, parece um single player né, velho. Aham. Só que aqui a gente que pilota não é uma máquina não, cara. É, velho. Aqui é mais tenso. Pera aí, os caras não andam, pô. Tão andando. Andaram. Ó lá. Só atirar no RPG lá. Nossa, o bagulho, mas demora. Atira no canto que eu vou atirar no outro. Bom, matei um lado. Aqui ó. Matei, 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 matei. Vou dar a volta. Eu nem te falo, o dia que eu fui pilotar o jet. Meu Deus do céu, que desastre, viu. Eu sou um desastre até hoje naquilo, cara. Não. Certo, certo que o jet é um... Não tem muito mistério não. Mano, mas esse... Se dá vontade. Mas vou te falar a verdade. O... O... O helicóptero do Bad Company 2 é uma zica pra pilotar. Só pra quem manja mesmo, mano. Eu já matei vários tripulantes. Não, Bad Company 2 eu também. Eu fui jogar esses dias atrás. Simplesmente difícil, cara. Difícil. É, não é que ele é difícil. É... E se... Ó, se você tá ligado, o... Na hora que você atira nos caras no Bad Company 2... Cadê? Valeu no meio da rua ali, ó. Já era. Matou? Dei. Vamos avançar pros tanques e vim. Espera aí que tem gente aqui na cidade ainda. Ó, aqui, ó. Já vi já. Deixa eu mato ele. Eu acho que ele morreu. Não é possível. Eu acho que dá pra expotar pra você, cara. Aí ele fica marcado quando... Ó lá, marca lá e atira. Fica parado. Pode marcar. Segura, segura. Pode marcar. Foi. Toma, trouxa. Ow. Ixi. Esse aqui é meu, pronto. Opa, liberei uma arma. Segura, segura, segura. Segura. Vou marcar. Nossa, véi. Agora foi loucura, hein. Nossa. Agora o bagulho foi intenso agora. Eu tava olhando pra trás pelo... Pela outra câmera aqui que tem, cara. Vamos avançar, vamos avançar. Vamos esperar pra você. Vamos esperar aparecer. O que vai aparecer agora? Ó, o som da casa aqui, ó. Ó lá. Ixi, ele nasceu e morreu. Vira, vira, vira. Deixa eu dar uma volta pra você. Aí, pode atirar. Boa. Aí, ó, no campo aí, ó. Nice work. Vou subir mais alto pra você aqui. Bora, a gente dá suporte pros caras, os caras não andam, viu? Vamos avançar um pouco. É. Vai lá, marcou. Três tanques, cara. Mandei um. Nossa, que demora. Vai. Boa, panchera já foi, mano. Estourou? Ah, falta agora os tanques de chão. Segura. Segura. Boa, foi. Boa, nice work. Matei um, você matou outro. Agora sim, eu vi. Esse vídeo vai ficar enorme, meu Deus. Dá nada. Nossa, maluco lá. Nossa, já pensou tomar um missil desse no rosto, cara? Bate-se aí, ó. É, tô matando geral, segura. Segura, segura, segura. Tô tentando. Matou a frente. Matou a frente aí, ó. É, eu tô tentando virar. Não é possível, os caras vão aguentar esses tiros aqui, viu? Os caras do time também são uns inúteis, hein? Não atirem nada, cara. É, eles esperam a gente fazer o trampo, né? Eles querem só andar, o bonitinho. Mas vamos lá, vamos lá. Deixa eu olhar pra trás, pra você olhar pra sua cara aqui, ó. Tô olhando pra você. Eu tô vendo tua cabecinha olhando pro lado. É, então, é isso aí. Depois que você ver esse vídeo aqui, ó. Você vai ver como que eu tô olhando pra tua cara. Meu, olha a parte da hélice que bem louco. O bagulho é muito bem feito, viu? Perfeito. Vamos andar aí. A gente vai os tanques pra lateral agora, hein? Vai. Uma das coisas que eu... Curtia no Bad Company, que não tem no 3, É o... As explosões. Olha lá, olha lá, olha lá. O helicóptero explodia no ar, caia no chão e explodia de novo, tá ligado? Vai! Vai! Já era, um já era. Foi eu que atirei essa parada aí, eu nem... Segura. Vamos pegar o outro lá. Segura, segura, segura. Vai! Segura. Segura, segura. Vai! Boa, moleque! Ah, velho! Nossa, deu uma travadinha estranha aqui agora, viu? Ah, é que... É praps, esse maluco isso. Opa, agora foi! Toma! Toma, garoto! Eu até pulei, eu até pulei. É nóis que voa pro chão. Não, mas eu não tenho problema com... Com o freps, não. Vai atirar na gente, velho. Tem um carinha lá, é impressão minha. Ah, eu não acredito que existe... Ah, já era, já era, já era. Que merda, velho! Tinha um carrinho lá. E eu tinha visto, cara, acredita? Avança mais um pouco aí. Não faz isso, guerreiro. Eu tô dando uma moto pra você, mano. Eu sou formado aqui, aeronáutica, 36 anos. Sei. Aí, ó, o chão aí, ó. Nossa, né, os limites aqui... Esparcunhou os carinhas ali, velho. Nossa, olha o cara pulando aqui. Nossa, mano! O cara quase entrou dentro da nave aqui. Eu vi, velho. O cara passou pertinho, velho. Vira, velho. Foi. Uou! Nossa, linda, cara. Vira, vira, vira. Vira aí que eu vou marcar ele. Eu não ia precisar, velho. Tá pegando fogo já, ou já manda aqui, ó. Era! Nice work, guerreiro. Ó, tem gente atirando aqui, ó. Tem inimigo aqui ainda, velho. Tá tudo na casinha, mano. Opa! Opa! Deu um... Um bagulho tudo leu. Ó, o suporte neles, ó. Ali, na casinha ali, ó. Nossa, voou, hein. Nossa, velho. Tem alguém aí, vivo aqui, ó. Na sua frente, ó. Acho que eu matei ele, cara. Peraí, deixa eu... Tem mais gente viva, cara. Ainda? Não, não. O time tá andando aí embaixo, ó. Ó os carinha correndo, que louco. Nossa, uma tremedeira dentro do helicóptero aqui, mano. É, muito real, né, velho. A pessoa, você... Tá dentro do helicóptero de um Viper, velho. É, pode se crer. Parece um... Parece um... Um caminhão... Um caminhão... Opa! Nice work! A gente passou uma missão, hein. Passou, hein. Tira os carinha subir lá. Sai voando. É, nós que a voa. Nós que a voa? É, nós que a voa. Esperar os caras embarcarem aí, pra gente vazar. Deixa eu sair de perto. Sai de perto. Aquela hora a gente morreu. A gente perdeu no jogo, porque o cara suspendeu o helicóptero. A gente tava embaixo, mano. Aê, guerreiro. Nice work! Vamos dar aquele rasante lindo agora, né? Deu save aqui e dá umas travadinhas, acredita? Quando dá o save, dá aquela travadinha, como sempre. Que nem no... Ah, é. Aqui também foi isso. Vai lá. Então, aí, firmeza, cara. Acabamos de fazer um gameplay aqui comentado sobre o copy do Battlefield 3. Se vocês gostaram aí, dê o joinha. Clica aí no favorito, pra ajudar a gente na divulgação do vídeo. Vou deixar aí o canal do Gavirzo na descrição do vídeo, caso vocês queiram dar uma olhada. E muito obrigado. Falou. Tchau.